Boa noite para todos. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso colega Carlos, para apresentar o doutor Vitor, que vai falar sobre o DFAO. Carlos. Pessoal, boa noite a todos aí, né? Prazer estar com vocês novamente aí. E eu quero, conversando com o doutor Vitor Hugo, ele dá assistência aqui pra gente no escritório, e aí nós já resolvemos problemas em relação a DFAO, a TPI também, aí conversando com ele, eu falei, não, então, né, vamos estender isso à classe contábil. Ele falou, tudo bem, estou aí disponível para ajudar vocês, né? E aí a gente está junto aí, eu creio que ele já entrou aí, então, quer dizer, é um colega de profissão que quer estar junto com a gente, né? E é um prazer apresentar ele vocês aí, é um advogado jovem, mas dinâmico, muitas pretensões, né? Inclusive, a carga tributária pra ele, é um desafio. E aí eu falei, não, então, vamos apresentar, nós temos uma reunião da categoria, falou, não, estou lá junto com vocês. Então, pra ele, doutor Vitor Hugo, Vitor Hugo, você apresente, meu querido? Boa noite a todos, estão todos me ouvindo bem? Está tudo ok? Todos ok, né? Ouvindo. Tanto. Primeiramente, uma grande honra estar aqui com vocês, agradeço o Carlos, agradeço a todos, agradeço a oração inicial, muito obrigado, só tenho a agradecer por estar aqui esse momento com vocês. Já digo de antemão que eu estou aqui realmente, né, disposto a compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que eu trelei aqui, não só na questão jurídica, mas também na questão das nossas matérias que incomodam tanto nossos clientes, incomodam a classe, e eu vou falar um pouquinho disso, coisa bem simples e rápida, né? De que forma podemos nos organizar e podemos dar a melhor orientação para os nossos clientes. Gente, eu vou ser bem dinâmico, depois, se for possível, o Carlos e os demais podem aí abrir para qualquer tipo de pergunta, mas hoje eu quero muito mais é contribuir de forma humilde com vocês aqui, até porque muitos de vocês, se não dizer todos, sabem muito mais do que eu aqui, porque vocês estão diretamente ligados aí aos impostos, atributos, e vivem, e bebem na fonte desde a formação de vocês até os auxílios nos escritórios. Pessoal, duas pautas, e eu queria falar aqui contigo, com vocês, com cada um, a respeito do DFAO e também da nossa TPI. DFAO, que nós estamos enfrentando um grande, né, um embate na Assembleia Legislativa, não sei se é de conhecimento de todos, que tem assolado todos os nossos clientes, optantes pelo Simples Nacional, o Micro e o Pequeno, que infelizmente, infelizmente, né, tem sofrido tanto aí com esse tributo inconstitucional e legal que é cobrado via decreto desde março de 2018 no nosso Estado de Goiás. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos lutando na Assembleia Legislativa desde 4 de abril de 2019 com um decreto legislativo, né, para poder sustar os efeitos do decreto do governador, que à época, né, instituiu isso em março de 2018, e infelizmente, com pouco ânimos político, com pouca vontade política, nós tivemos o processo morto e arquivado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 6 de junho de 2019, ou seja, do mesmo ano e desde então de fato tem sido cobrado. Ou seja, faltou, né, não faltou embasamento jurídico, não faltou um instrumento legal que é o decreto legislativo para assustar o decreto governador, e a gente sabe que são 220 milhões de reais arrecadados ilegalmente pelo Estado de Goiás, e os nossos clientes têm fechado as portas, ou então têm demitido funcionários, né, ou então deixado de lucrar e tirar a prolabora para pagar o famigerado imposto de falta. Ou seja, foi agora, né, esse ano reapresentado a matéria, reapresentado o decreto legislativo na Assembleia, mas nós sabemos que é muito difícil que passe, que o governador não tem vontade, até por questões de arrecadação, né, de sustar esse pagamento. Pessoal, única saída, e vocês já sabem disso, e a gente tem sido parceiro em várias ações, é o judiciário. Mas, Vitor, o judiciário como? Nós estamos ainda, eu tenho algumas centenas de clientes que nós conseguimos barrar via liminar no DFAO, judicialmente, tá, desde a época que ele foi instituído. Todos os clientes meus, né, que eu trabalho, trabalho 100% em parceria com os contadores, porque vocês são muito mais importantes que os advogados, tá, nessa questão, nós temos optado por recolher e depositar esse valor em juízo, pra dar aquela segurança, pra não acontecer igual aconteceu muitas vezes com o Fundo Rural, né, de algumas, algumas empresas pararem de pagar por conta própria, e lá na frente ser julgado constitucional e o governo vir cobrar. Pessoal, pra vocês saberem, nós temos duas ações no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, e aí vocês devem estar se perguntando, Vitor, mas foi agora julgado no Supremo Tribunal Federal que o DFAO é constitucional. Sim, realmente, de fato, num recurso extraordinário, e depois nós podemos abrir pra dúvida, eu quero só ser bem dinâmico aqui com vocês, foi julgado sim que o DFAO, pra micro e pequena empresa do Simples Nacional, tá, ele foi considerado constitucional. Ué, Vitor, então pronto, batelo, martir, ponta virada. Nós não temos que estar falando de DFAO aqui mais no Estado de Goiás. É aí aonde, né, quem pensa assim se engana. Porque eu vou destrinchar pra vocês aqui que nesse recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo e que o DFAO foi declarado constitucional de forma, né, com a virada histórica de 6 a 5, sendo que tava 5 a 1, e as empresas vão ter que passar a recolher DFAO, mesmo sendo do Simples Nacional, tem uma ressalva. Desde que instituído por lei. E como todos vocês sabem, o nosso DFAO no Estado de Goiás, ele foi instituído por decreto. Ou seja, continua sendo ilegal a cobrança do DFAO do Simples Nacional no Estado de Goiás. Se vocês têm clientes que têm liminar, que tá suspensa a arrecadação, que recolhem em juízo, por favor, continuem depositando em juízo, pois aqui ainda temos uma esperança. Pois esse tributo aqui no Estado foi instituído via decreto. e não existe tributo instituído por decreto. Ou seja, continuamos recolhendo em juízo e continua sendo inconstitucional a maneira com que o DFAO é cobrado no Estado de Goiás. Na Assembleia Legislativa corre um decreto legislativo, que foi o mesmo que eu propus lá atrás, através de um deputado, pra gente poder extinguir a cobrança do DFAO. Mas a vontade política e a falta, às vezes, de organização das classes do micro e pequeno empresário não fizeram com que o projeto se levantasse ou fosse desengavetado na CCJ. Esse é o diagnóstico do DFAO. O DFAO no Estado de Goiás ainda tem jeito, ainda tem chance. Devemos recolher em juízo ainda, pois nós temos uma tese ainda, um fio de esperança, porque o Supremo diz que o DFAO é constitucional, desde que instituído por lei complementar. E aqui no Estado de Goiás ele foi instituído por decreto. Pessoal, o DFAO, que eu quero ser bem breve, eu não quero, eu quero trazer um conhecimento e um bate-bola dinâmico com vocês. Carlos, eu não sei se vocês aí, o pessoal, como que vocês querem a dinâmica, mas o DFAO e a forma com que o Estado de Goiás está sendo tratado, esse é todo o arranjo político da Assembleia Legislativa e jurídico. Não sei se querem, mas agora a gente já pode bater um papo, caso queiram, óbvio, falar um pouco do DFAO antes de passar para a TPI, taxa potencial de incêndio. Vocês fiquem à vontade, ou então eu posso emendar e falar da TPI também. Quem é que quer fazer algum questionamento ou ele vai passar para o outro assunto? Então, ninguém levantou alguma mão? Abrão? Abra levantou, perdão. Fala, Abrão. Everaldo, a gente, nós, profissionais, vivem aí numa situação complicada. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Igor. É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma, parece que ele tem uma autonomia para decidir sobre questões tributárias de forma não técnica e sim política. Então, essas liminar, qual chega lá o Supremo politicamente visando interesse social e econômico, ele julga que o governo tem razão e quer cobrar. Tanto é que a maioria das liminares as empresas têm perdido. Eu gostaria de solicitar se essa informação é verdadeira. Doutor Abrão, entendo perfeitamente todo o lado do senhor, nós enfrentamos uma supremocracia, é como se fosse um quarto poder ou poder moderador, que é fora do judiciário, que infelizmente as questões tributárias sempre são decididas para o Estado e não para o contribuinte, para o setor produtivo. Mas, só para efeito aqui do que a gente vivencia no Estado de Goiás, as liminares na primeira instância, nas varas da Fazenda Pública do DFAL, todas foram 100% deferidas. Eu, de fato, junto com todos os colegas advogados e a classe que a gente enfrenta as liminares de sustação do DFAL, nós nunca tivemos uma liminar negada. Nós tivemos liminar negada agora, depois que o Supremo julgou constitucional o DFAL. Mas, como eu disse, o Supremo julgou constitucional e disse uma ressalva, desde que instituída por lei. E é por isso que eu falo que a esperança nossa ainda é o quê? Embasar na tese de que em Goiás foi instituído por decreto. Então, no estado de Goiás, as liminares estão sendo deferidas pró-contribuinte e conseguimos recolher em juízo ou então suspender o pagamento, mas, por cautela, é melhor que a gente recolha em juízo, como eu faço com meus clientes, a não ser que ele assine um termo de responsabilidade, de que aqui tem sido pelo judiciário suspendido a cobrança do DFAL. Então, a gente tem quase que 100% das ações com a liminar deferida. Infelizmente, o Supremo julga e a gente tem que obedecer e, sim, concordo com o senhor. 100% quase das matérias no Supremo são pró-estado e não pró-contribuinte, de maneira como o DFAL. O DFAL, há dois anos atrás, o Gilmar Mendes pediu vista, doutor, e estava 5 a 1 pró-contribuinte e uma semana, agora, um mês e meio atrás, virou 6 a 5, ou seja, a gente precisava de um voto e os 5 foram pró-estado, inclusive com um novo ministro que foi colocado no Supremo. Infelizmente, dia triste para a advocacia, para toda a classe dos contabilistas, contadores e todos do setor produtivo, mas no Estado de Goiás 100% dos liminares pró-contribuinte, viu? Vanildo, fala. Boa noite a todos. Ele queria perguntar, você falou aí que a decisão do Supremo falou que tem que ter lei complementar, mas pelo que eu vi, pelo que eu li, a própria lei complementar é a lei complementar 123, que eles consideram que lá tem uma regra dizendo que os Estados podem cobrar diferencial de alíquota. e na tese que o Supremo ali foi definida, não fala nenhum momento que tem que ser instituído por lei complementar na tese lá do Supremo, que ele se estipula uma tese de repercussão geral. Lá não sirva que tem que ser instituído por lei. E lei complementar já existe, que é a lei complementar 123, que fala que o de falo está fora do síntese nacional. constitucional. Então, ou seja, eu queria mais detalhes nesse ponto. Onde que está dizendo isso? Vanildo, vamos lá. O que acontece? Nós tivemos um RESP, desculpa, um RECS, que é um recurso extraordinário, que foi julgado em cima de um caso concreto, que foi o caso de Porto Alegre. Esse caso de Porto Alegre, em que o de falo foi considerado constitucional, o próprio caso trata-se de uma lei complementar instituída pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. E quando o Supremo Tribunal Federal faz referência à constitucionalidade da lei, sem deixar pacífico, damos a entender de que a lei complementar que é constitucional à instituição do de falo. Primeiro, não está claro, até porque a ADI, ou seja, ação direta de constitucionalidade do de falo do Simples Nacional, a ADI 5464, ainda não foi julgada. O que foi julgado foi um caso concreto do recurso extraordinário do Rio Grande do Sul em que existia lei complementar. Então, toda a tese e o embasamento jurídico pelos votos do Supremo foi baseada na lei complementar do Rio Grande do Sul. Não foi baseada na lei complementar geral, que é ineficaz e precisa de ser regulamentada, e por isso existiu o convênio do CONFAS, e por isso existiu o decreto do governador do Estado de Goiás, e por isso existiu lei complementar no Rio Grande do Sul. Porque, então, que desde quando essa lei entrou em vigor, lei complementar, estatuto da pequena empresa, nunca foi cobrado de falo, porque era uma norma de eficácia limitada, ou seja, precisa de regulamentação. E só porque, a partir de 2018, o Estado de Goiás começou a cobrar. Foi porque houve uma autorização do convênio do CONFAS, baseado nessa lei complementar, que precisa de regulamentação. E é nessa regulamentação que a nossa tese defensiva está viva, porque tem que ser por lei complementar, no mínimo, como no caso do Rio Grande do Sul, que foi o caso julgado até o presente momento. Ou seja, é uma norma de eficácia limitada, precisa de regulamentação, e o caso que foi julgado no Supremo foi todo ele baseado na lei complementar do Rio Grande do Sul. Ou seja, precisa de regulamentação e tem que ser por lei complementar. Essa é a tese defensiva, essa é a linha que nós seguimos, porque um tributo instituído por decreto não existe. Ou seja, ainda temos a chance, porque todo julgamento foi baseado na lei complementar e a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5464, que vai fazer o enfrentamento direto desse tema, ainda não foi julgada. É só quem pega o Camargo. Doutor, me desculpe a minha ignorância, mas o que o Ivanildo falou que a lei complementar 123 é uma lei complementar. Então, de acordo com o artigo da lei complementar 123, ele fala que o Estado pode regulamentar o default. Ora, o Estado pode regulamentar e as regulamentações podem ser por decreto, não? Aí é a grande questão. É muito, na verdade, não trata-se, e aí a gente traz para o âmbito jurídico aqui, porque nós temos que sempre pensar, obviamente, pró-contribuinte, que pensa comigo aqui, o que nós estamos instituindo aqui? Primeiro, trata-se, o default, de uma antecipação de pagamento de imposto antecipada. Isso daí, eu já estou destrinchando uma tese, é um pouquinho mais complexo, mas os senhores, obviamente, têm muito mais capacidade que eu para poder entender a respeito disso. é um recolhimento antecipado. O empresário, só para vocês terem uma ideia, eles pagam a guia do DARF antes mesmo de vender a mercadoria. Isso não acontece no regime de lucro real e nem lucro presumido, que é mais uma coisa que a gente defende dentro dessa tese. Primeiro, precisa de regulamentação e, segundo, o default, ele só pode ser cobrado dessa forma, com pagamento antecipado, caso haja, caso haja, o mesmo tipo de recolhimento dentro do Estado, no lucro real e no lucro presumido. E no Estado de Goiás, nós não temos recolhimento antecipado no lucro real nem no lucro presumido. E, além disso, precisa-se de regulamentação, mas como estrito senso, nós temos uma instituição de um novo tributo que jamais foi cobrado, não basta e não pode ser uma instituição em regulamentação via decreto. É muito frágil, tem que passar pela Câmara. Como que você institui, travestido de regulamentação, um novo tributo baseado na lei complementar geral de ineficácia, de eficácia limitada e precisa de regulamentação? Então, esse que é o âmbito jurídico. Não trata-se de uma mera regulamentação, mas sim de uma instituição de um novo tributo. Tanto é que, até 2018, nunca foi cobrado. Depois de 2018, que foi cobrado. E aí, o Supremo dá as brechas para a defesa quando julga esse recurso extraordinário baseado em uma lei complementar do Rio Grande do Sul. Ou seja, pelo menos lá era lei complementar. Pelo menos lá passou pela Assembleia. Pelo menos lá o governador teve esse cuidado. E aqui não, foi via decreto. Primeiro, trata-se não de uma regulamentação, mas de uma instituição. Instituição de um novo tributo. Segundo, o recolhimento antecipado pode até acontecer, desde que os outros regimes tributários também aconteçam dentro do Estado. E no nosso não é o caso. Lucro real e lucro presumido não tem recolhimento antecipado. Você não paga o default no ato da compra, mas sim lá na ponta, quando você faz o repasse. Então, o que eu digo aqui é apenas a tese, a linha defensiva, que nós, aqui da parte jurídica em juízo, nós estamos defendendo. E é o que eu acredito também. Primeiro, que eu acho inconstitucional. Foi um absurdo jurídico que o Supremo fez. E segundo, que essas são as saídas jurídicas para a gente lutar dentro do Estado de Goiás, que o default continue sendo inconstitucional. Por isso eu digo, vamos recolher em juízo, porque nós ainda vamos travar uma briga aqui no Tribunal de Justiça. Doutor Hugo, alguém quer falar ainda? Não, né? Doutor Hugo, A desculpa dos estados menos ricos é que o DFAO ele vem proteger as empresas dentro do Estado. E é o seguinte, se não houvesse o DFAO, a corrida, certo, para a compra em outros estados com a faleta menor era muito grande. A ideia deles é essa, que instituindo o DFAO vai haver mais indústria nos estados menos pobres. Essa é a explicação que eles dão. Não, hein, doutor? Isso é tão absurdo, porque a gente fez um levantamento junto à Secretaria da Economia e mandamos uma diligência desse decreto legislativo para assustar o DFAO no Estado de Goiás pelo governador. Quando eu mandei em 2019 através de um deputado, fizemos um levantamento e vimos que 40% dos itens revendidos por empresas optantes pelo Simples Nacional de Comércio aqui no Estado de Goiás, apenas 40% tem indústria aqui dentro do Estado. 60% dos produtos que são comercializados nessa grande maioria de empresas que pagam de fal não tem opção, tem que comprar fora. Vou dar um exemplo para vocês. Goiás não tem indústria de guarda-roupa. É obrigatório a loja de imóveis buscar em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como que nós vamos fomentar a indústria interna sendo que 60% dos 220 milhões de reais que é pago de default por ano, 60% obrigatoriamente o empresário, o micro, pequeno, tem que buscar fora. Eu até entendo. É uma intenção boa do governo de fomentar a indústria interna. Mas e quando 60% da arrecadação não tem indústria e não tem opção no Estado de Goiás? É desleal para o micro, pequeno e empresário. Então, assim, não tem, né? Mas parece que uma discussão que nós tivemos com o secretário na época, quando se ficar provado que no Estado de Goiás não tem esse tipo de indústria, não há o que falar em Bifal. Exato. Mas e aí, como é que... Igual, eu tive uma reunião com a Raquel Schmidt, com a Cristiane Schmidt, nossa secretária da Economia à época, em audiência pública, inclusive, e foi isso que foi questionado. Eu trouxe vários comerciantes da época da CDL para fazer um questionamento e na CDL o pessoal deixou um único discurso, nem abrangeram demais, não. Indústria de guarda-roupas. Lutamos para a isenção, porque só o setor calçadista e outros poucos conseguiram essa isenção, sair do decreto. A ideia era o quê? Realmente, não há o que falar de Bifal, mas até hoje cobram. A sanha arrecadatória é muito grande e não existe negociação com o governo. Esse que é o grande problema. Por que a indústria, então, aquelas lojas comerciantes que trazem guarda-roupas de fora do Estado não são isentas? E nenhum deputado conseguiu isso. Até entendo que não tem como baixar o Bifal e o decreto ser votado e suspender todos os itens. Mas, pô, é desleal deixar lá no decreto as empresas que não têm opção e têm que buscar fora. Não há negociação. Infelizmente, daqui, desde 2019, quando foi proposta a matéria, nenhum setor foi isento. nenhum. Ou seja, desvirtuaram e o antigo secretário da gestão 2018 que passou agora para Cristiano Chimitos e, infelizmente, não existiu e não teve negociação. Não conseguimos a isenção de nenhuma classe. Tá bom. Alguém quer fazer pergunta? Eu quero falar uma coisa, Geraldo. Vitor Lugo, eu entendi muito bem o que o senhor explicou e até concordo porque o que acontece, mesmo que tivesse uma lei federal complementar, ela não pode legislar para todos os estados. Ela faz e cada estado tem que fazer sua lei e não pode instituir tributo e não ser por lei. É mais que é claro isso na própria Constituição e todo direito tributário. E, doutor, eu só, Autolomeu, obrigado, viu, pela pergunta, pela participação e consideração. No direito, vocês também, que já tem muita experiência, já sabem disso, nós temos umas normas que a gente chama de norma de eficácia limitada. O que é isso? Uma norma de eficácia limitada são as normas gerais que são previstas e que necessitam de regulamentação. Uma lei complementar geral, ela não pode simplesmente instituir em todos os estados do tal do default. Ela precisa de ser regulamentada. É uma norma de eficácia limitada. Só que, assim, se a gente começar a instituir tributo por decreto, do que vale a Assembleia Legislativa dentro dos freios e contrapesos dos poderes? O governador institui, então, tributos jamais, porque a gente está falando de default para a simples nacional. Desde que a humanidade e a humanidade até 2018 nunca foi criada. Então, se essa interpretação fosse legítima, eu tenho certeza que algum governador lá atrás já tinha instituído. Isso foi invencionismo. Isso foi uma deturpação da nossa norma. Instituíram por decreto e estão quebrando os nossos clientes, infelizmente. Alguém quer fazer pergunta? Não tem, então não vou passar para outra. Doutores, agradeço. Vou fazer uma breve explanação agora, bem rápida, que também foi uma outra luta que eu encampei na própria Assembleia Legislativa, dessa vez para o projeto de lei complementar, que infelizmente, mais uma vez, a gente ficou batido aí, tá bom? Na política, infelizmente, com a base do governo que é muito forte e de outro tributo que eu defendo para vocês aqui, mais uma vez, que é inconstitucional, que foi mais uma vez instituído para arrebentar com os nossos clientes e eles estão sofrendo aqui até hoje com esse tipo de taxa, TPI, Taxa Potencial de Incêndio. Eu desenvolvi uma tese dessa TPI, dessa taxa potencial de incêndio, com um voto no Supremo Tribunal Federal há três, quatro anos atrás em que foi instituída uma taxa potencial de incêndio pelo município de São Paulo, ou seja, vistoria de corpo de bombeiros que o município fazia, a gente tinha que pagar, os micro e pequenos empresários e condomínios também lá em São Paulo pela vistoria, pela taxa potencial de incêndio lá no Estado. E aí o Supremo veio e disse, taxa potencial de incêndio instituída por município é inconstitucional porque o município não tem competência para legislar a respeito de taxas de corpo de bombeiros. Aí vem a grande sacada e aí o voto do relator, à época, o Levando Obs, que ele colocou, vírgula, e mesmo que o Estado instituísse a taxa potencial de incêndio seria inconstitucional, pois taxa é uma remuneração específica e os profissionais de segurança pública, corpo de bombeiros, já são remunerados por impostos. Ó, bacana. Peguei essa tese, ao pegar essa tese, transformei num projeto de lei complementar no Estado de Goiás, extinguindo a TPI, obviamente o super relator que nós temos na Assembleia Legislativa, que é da base do governo, desidratou o nosso projeto que extinguiria essa TPI do Estado de Goiás e mandou para o plenário uma coisa que não tem nada a ver com essa extinção da TPI, infelizmente. Mas aí é onde eu digo, é onde eu falei e alinhei muito com o Carlos, falando muito com vocês da classe, do que estão legitimamente organizados, que nós temos uma saída dessa TPI. Estamos preparando, e o Carlos também, ele já está realmente vendo se seria possível lá na frente de provocar o judiciário, de provocar o judiciário do Estado de Goiás para que essa norma seja colocada em prática e a gente consiga extinguir apenas pela via judicial a taxa potencial de incêndio, que representa 38 milhões de arrecadação ilegal no Estado de Goiás. É claro que nós podemos entrar caso a caso, cliente por cliente, mas como é muito barata, entre aspas, essa taxa, que é anual, que são pagas, muitas vezes eles não vão ter vontade, mas a classe se unindo tem como a gente provocar o órgão especial do Tribunal de Justiça. Carlos, você quer fazer uma observação? Quero, quero sim, quero fazer uma observação. É o seguinte, no caso, a gente pode usar uma instituição, quer dizer, poderia ser até o sindicato. Pode ser o sindicato, exatamente, para a gente ingressar com uma ADI, que é uma ação direta de incondicionalidade no tribunal em que o sindicato tem legitimidade para provocar o nosso judiciário para fazer o controle de constitucionalidade da TPI. A única forma da gente barrar no Estado de Goiás é pela Corte Especial do TJ, porque, via Assembleia Legislativa, o superrelator da base do governo já acabou com esse nosso projeto. Sindicato tem legitimidade e podemos entrar e a ação está pronta, basta realmente uma legitimidade ativa de alguém para a gente ingressar no Tribunal de Justiça. Eu gostaria, doutor, o seguinte, você falou que é a vistoria. Eu pergunto, quando que existe a vistoria? Não existe vistoria, é só o pagamento? Então, isso aí é um absurdo. A taxa poderia existir desde que fosse vistoriada e comprovadamente vistoriada, mas não existe vistoria, coisa nenhuma. É só pagar a taxa, está tudo legal. Exatamente. Além da taxa ser ilegal, porque nós pagamos o Corpo de Bombeiros duas vezes. A gente paga o Corpo de Bombeiros via imposto e ainda remunera a fictícia vistoria do Corpo de Bombeiros para ter o famoso alvará. São duas... É um tributo completamente errado. Infelizmente, quando eu bati na porta da Fê Comércio, quando eu bati na porta de associações que é para defender o micro pequeno empresário, eles estão... Aí eu não sei se é de forma legítima ou não, eu não vou entrar no mérito, mas eles estão politizados. Infelizmente, estão todos com o governador e não têm a coragem de ingressar judicialmente. Então, assim, a ação está pronta, está no jeito, mas precisamos realmente que uma entidade patrocine, porque não é qualquer... Uma pessoa física pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Alguém quer fazer a pergunta? Fala, Carlos. É o seguinte, até porque seria melhor, no caso, não sei, como você falou, que o sindicato pode, mas uma entidade que representaria os empresários, não seria melhor? Seria. Seria. Seria, né? Seria melhor. No caso, a Fé Comércio, Sindilogias, mas também pode ser o nosso sindicato, no caso, porque nós trabalhamos... Nós também pagamos, o sindicato também tem o certificado. E a defesa dos clientes, de vocês, principalmente. Eu trabalho mais com o Simples Nacional, comigo, pequenos. Então, é uma prestação de serviço à entidade de classe que vocês defendem. Então, o que acontece? A gente pode entrar a qualquer tipo de sindicato, qualquer tipo de associação, mas, infelizmente, eu já bati na porta da Fé Comércio, eu já bati na porta da turma, mas eles estão muito ligados ao governo. Então, não é todo mundo que está disposto a enfrentar os embates. Ótimo, já deu uma visão, muito bem. Obrigado, doutor. O Carlos e o doutor Vítio, nós vamos colocar em diretoria, é claro que a gente não vai desembolsar, porque não sei como que vai fazer para o doutor Vítio receber a recompensa daquilo que ele está, certo? Não, Everaldo, só me perdoa aqui, eu não tenho... é honorário, isso daí faz parte de uma melhoria que eu quero implementar para os meus clientes também. Quando eu entro com ações no tribunal desse porte, eu faço realmente com a vontade de ter uma retribuição e de ver a melhoria dos meus clientes, dos clientes de vocês, e eu ir do Estado melhor. Isso daí não tem honorário, já deixo isso bem claro, tá bom? Então, fica assim, doutor Vítio, se a diretoria aprovar, nós assinaremos o ADI, né? ADI, né? Perfeito, um ADI estadual, aqui no Tribunal de Justiça. Então é isso aí, colega. Não valeu, mas alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a gente é muito importante isso, Everaldo, porque nós também temos que defender os clientes. Se eles estão sendo prejudicados com isso, além da burocracia que acontece, que é terrível para poder fazer, eles enrolam, e você não consegue caminhar o resto das coisas se não fizeram. Eu acho que nós temos que dar satisfação, porque nós somos os maiores agentes arrecadadores do governo. Exato. Não tem que reclamar de mim. Certinho. E já deixo, viu, Carlos? Já deixo, viu, doutor Everaldo, a todos aí que me receberam muito bem, já agradeço, viu, de antemão. Hoje é até aqui meu aniversário, e eu estar aqui falando de DFAO e tudo, para mim é um prazer imenso falar isso aqui com vocês, e eu nem pensei duas vezes, nem quis desmarcar, porque para mim é um prazer estar falando com vocês. Já deixo aqui, uma futura reunião, caso vocês queiram, para a gente já falar, porque também não dói no meu bolso, não dói no meu coração, mas para a gente falar um pouco de tentar também no tribunal derrubar essa responsabilidade solidária do contador aqui do estado de Goiás com o cliente. vai ser um prazer enorme brigar com vocês aí. Eu acho o seguinte, se houvesse a efetiva vistoria, eu acho que seria legal, mas não existe a vistoria, isso que é a ilegalidade total, é essa, mas vamos ser a tênis aí. Vamos passar para outra pergunta, José Valter parece que tem outra pergunta. Muito obrigado, doutor, e nós vamos colocar em diretoria, a Doria aprovando, eu falo para o Carlos, para ele que ele possa fazer o requerimento, o senhor vai fazer o requerimento, a gente assinar, Fala, Carlos. Antes de finalizar, na realidade, doutor Vitor Hugo, você está dando um presente para a classe, eu agradeço, apesar de ser o aniversário, parabéns, Deus possa recompensar você com essa disposição, essa disponibilidade, realmente muito bom, você falou uma coisa aí que realmente me emocionou, poxa, você está para ajudar, então, nós sindicatos, vamos levantar isso aí, e desde já, nós abençoamos a sua vida, Deus te dê dias prósperos, alegres, felizes, muitos anos de vida, para que possamos estar juntos, batalhar, e realmente mostrar para esse meio jurídico, não só o meio jurídico, para as autoridades, que nós temos algo realmente relevante, nós temos os nossos clientes, nós temos os empresários, que realmente, eles levam esse país à frente, e vamos defender. Obrigado, pessoal. Eu gostaria, doutor, que o senhor continuasse, continuasse vindo na reunião que para o pessoal faz as perguntas e o seu conhecimento que você tem de tributário, a gente pode responder. Aí já tem uma pergunta aqui, que seria do, do Walter, né? Walter. Espera aí. Walter, faça sua pergunta. Boa noite, é um prazer estar aqui, doutor Victor. uma empregada que está trabalhando normalmente, a filha dela tem deficiência mental, e para ela receber o benefício do governo, a mãe não pode estar legalmente registrada, e a mãe está precisando sair, pelo menos por um tempo, acompanhar esta filha. A pergunta é, ela saindo, a hora que sair esse benefício, digamos, daqui a um ano, a mãe volta, ela volta, vai estar trabalhando, legalmente, vai ter que ser registrada. A criança perde o benefício, ou, nesse caso, já não vai perder mais? Bom, eu não sou um especialista no direito previdenciário e nem no trabalhista, mas eu posso dar um pitaco aqui, tá, na questão legal, legítima aí, e no que diz respeito a esse caso, tá? Bom, se ela estiver falando a respeito do benefício de auxílio emergencial do governo, né, se for esse benefício, não, realmente não, não tem direito, porque é que renda per capita e não pode ter vínculo trabalhista nenhum. Agora, se for um benefício previdenciário, tá, esse benefício previdenciário se dá mais pela filha, pela incapacidade dela e não pelo vínculo empregatício da mãe. Não há perda, não há, em nenhum momento, perda do benefício, tá, previdenciário pela pessoa com deficiência. Ela que é a titular, vamos dizer assim, do benefício e recebe, né, inclusive pela mãe, tá, um adicional, porque a mãe tem que cuidar dela. Não há perda de benefício um ano, dois anos, três anos depois, até porque a deficiência ela é permanente, tá, então assim, não sou um especialista da área, mas eu tô dando um pitaco do pouco que eu sei do direito previdenciário, tá, e se é realmente, de fato, esse benefício previdenciário e não do auxílio emergencial. É um pouco de pitaco que eu posso dar aqui a respeito da matéria. Abraão, fala. Zé Walter, eu conheço, eu conheço, é uma situação dessa aí, o INSS mandou suspender, porém, a pessoa entrou no judiciário e o judiciário mandou que pagasse, tá certo? Inclusive, mandou pagar o atrasado, tá certo? Então, provavelmente, se for fazer isso aí, a previdência suspende, mas, via judicial, a justiça tá, em todos esses casos aí, mandando a previdência, mandei o benefício, que é igual o doutor que o senhor falou aí, o benefício é de um deficiente, né? Entendeu? Então, se barrar, o senhor pode entrar judicialmente, a justiça manda voltar o benefício, inclusive, recebendo o atrasado, certo? Eu conheci duas situações dessa aí, acompanhei e teve êxito. Inclusive, o que preocupa é que já tá via judicial, certo? Eu tenho, acho que, dois anos que está nessa perlenga, então, não é auxílio emergencial, e sim, é aquele benefício permanente, né? Que a criança tem deficiência mental e tá precisando de mais da mãe, e a mãe precisa do dinheiro pra comprar remédio e tudo. É, esse é o benefício que eles chamam do benefício da loa, né? Loa, é. Então, isso aí, judicialmente, ele vai levar, inclusive, o que for atrasado, ela vai receber, tem que guardar a justiça, né? Ô, Walter. E a mãe tem, a mãe não pode estar trabalhando? Pode. Pode, pode sim, o benefício não é da mãe, o benefício é da criança, é da criança, é um benefício da loa, tá certo? É igual o doutor Vítio explicou aí, certo? Então, pode ser que o judiciário demore um pouco, mas ele vai dar a favor lá, pode ser... Inclusive, se a mãe tiver que ficar, né, via integral com o filho, ela tem até um adicional na loa, né? Um valor a mais para que seja pago pelo fato da mãe não poder trabalhar e ter que dedicar a criança em tempo integral, ou seja, é da criança, né? Ou é da pessoa com deficiência, o benefício, que na verdade, a gente fala que é previdenciário, mas loa é de assistência social. É, esse aumento aí é em torno de 20%. Isso, 20%, 20 a 25%, é isso aí. Bem, Carlos, faz sua pergunta. Não, já, 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 já respondeu aí, para que o Loas é a sua metropolitana, certinho. Tá bom. Esse Carlos aí, acho que é outro, é o Carlos Pereira, não. É outro, Carlos, é Carlos, é outro, Eu tinha essa dúvida, mas valeu, né? Estou precisando de uma informação sobre o cancelamento de autorização de emissão de nota fiscal eletrônica do Cefai. Na hora de enviar a solicitação, aparece uma mensagem, eu teria que cancelar antes da homologação, minha dúvida seria qual o procedimento onde faço isto, por gentileza, se alguém já, aí já fez. Carlos, tá aí? Não, não está presente, não. Infelizmente, Carlos, não tem. O Hélito, tá? O Hélito G. Sousa. Não, também está, não. Ele fala o seguinte, no endereço do CAE, Prefeitura, no contrato social, o endereço da empresa está no lote 21. Agora, passando um ano, foi solicitado um número oficial atualizado. Agora é o 21 barra 2. Estou tentando alvarar com essa divergência somente desse dado. Tenho que fazer uma alteração contratual na JUSSEG e arrumar o... ou você tem outra solução, me ajuda. Não. Antônio, o Edo é bom nisso aí, né, Edo? Senhor Everaldo, pelo que eu entendi aí, é porque assim, o pessoal às vezes faz a pergunta e às vezes ela fica um pouco cápsica do entendimento para a gente, porque às vezes da forma que ele formulou, ela não chega ao nosso entendimento que seria corrente. Pelo que eu entendi aí, o número oficial mudou, né? Se o número mudou, eu tenho que fazer alteração na ajuda comercial, sim, e tirar as novas licenças. Eu tive um caso de uma empresa aqui que ali na Avenida Castelo Branco, que o número era 2.719, não mudou para 2.739 o número oficial. Aí eu tive que fazer alteração contratual, inclusive na Cefaz. Aí na Cefaz, quando eu fiz o pedido, até eu fiz um ofício informando o seguinte, que a empresa, que o lote era o mesmo, então a empresa não estava mudando de local, simplesmente por causa do número oficial, estava adequando o número oficial, porque eles queriam a relação das mercadorias para o transportar. Aí eu informei e fiz o formologado pelo auditor fiscal. Pelo que eu entendi dela aí, é dessa forma. Se for a mudança do número oficial, se quadra e lote é o mesmo, eu tenho que fazer alteração contratual, sim. Mudou foi o lote, saiu o lote é 21 e 22. Ele está usando Ele está usando dois lotes. Ele está usando o nome do lote. Então, ele está usando o lote. Se for remembrado, eu não preciso modificar, não. É. 21 e 22, se permanece, ela encampou os dois endereços, não tem necessidade de mudança, não. O IPTU muda. O IPTU fica diferente de todos os documentos do uso do sólido no oficial. Você fala assim, no caso, quando ele remembrou, você lembra, né? É, exato. Eu tenho que... Mas se eu não precisar de mudar a empresa, mudar para nada, pode deixar. A gente precisa fazer qualquer alteração contratual, a não ser que ele precisa renovar algum documento. Bem, José Martins, boa noite, qual os dias, qual os dias do estudo? Toda terça-feira, José Martins, às 19h. Todas as terças, ah, já respondeu, José Martins, obrigado, pronto, acabou, né, pessoal? Geraldo. Fala. está de parabéns aí, porque o José Martins está informando aí que ele é de Salvador, da Bahia. Rapaz, cadê? Está aqui não, está? Aqui no meu, aqui apareceu... Está lá embaixo do chat, lá, última linha. No meu aqui, apareceu no rodapé. Está bom, né? Agora, nós vamos ser internacional, futuramente. Você sabia que, futuramente, nós podemos colocar ao vivo? o Wesley está mexendo nisso aí, pode ser que seja ao vivo, uma época, uma determinada época, se Deus quiser, vai ser ao vivo, vai ser, então, TV, esse série mesmo, ao vivo. O Eudes levantou a mão, é verão? Hã? O Eudes quer falar. Eudes, fala. Senhor Eudes, é porque parece que acabou as pautas aí, volta naquela pauta daquele colega aí que falou a respeito de cancelamento de nota, lê novamente para a gente entender aí o que se a gente consegue primeiro deixar uma mensagem gravada para ele aí. Tá bom. Carlos, eu estou... Qual é? Cancelamento? É a terceira, do Carlos. Isso, do Carlos aí. Carlos. Carlos, estou precisando de uma informação sobre o cancelamento da autorização de emissão de nota fiscal eletrônica no CFAES. Na hora de enviar a solicitação, apareceu uma mensagem que eu teria que cancelar antes da homologação. Cancelar o quê, hein? Minha dúvida seria qual o procedimento onde faço isso? Por gentileza, se alguém já... Aí já fez? Bom, eu não sei se ele está falando como contador ou como emissor de nota fiscal, né? Porque se ele como contador ele não compete a ele cancelar a nota fiscal nesse sentido aí. Se ele está querendo auxiliar o cliente dele, no caso, para o ambiente de homologação de notas, essas coisas, aí teria que verificar mais com o gestor do programa, como é que faz. Às vezes está faltando alguma... alguma... ferramenta para ele aí na hora de cancelar essas notas. se ele vai emitir uma nota, ele precisa cancelar ela em algum determinado momento. Aí ele explica também se, às vezes, se a nota passou do prazo de cancelar, passou das 24 horas, às vezes, se ele quer fazer, seria a anulação da operação. Aí já é outra... vai para o artigo 141 do RCTE, para fazer a anulação de operação. Então, por isso que eu falei assim, quando a pergunta é feita e ela fica um pouco informal para nós, a gente, às vezes, fica até difícil de poder auxiliá-lo. Mas explica melhor assim, ele fala o seguinte, na hora de enviar a solicitação, aparece uma mensagem que eu teria de cancelar antes da homologação. Homologar o quê? A cancelamento? Por isso que eu estou falando, se ele está homologando uma nota, se ele vai mandar uma nota fiscal para o ambiente de homologação, ele tem que primeiro fazer o registro da homologação lá no programa do gestor, no sistema, lá na Cefaz, pegar aquele código de segurança, que é chamado de CTS, e homologa a empresa para emitir nota fiscal. Agora que ele está falando do cancelamento antes da homologação, então, às vezes, ele quer cancelar uma nota antes de emitir, pelo que eu entendi. Então, por isso fica muito vago a pergunta dele, no meu ponto de vista. Pessoal, posso só fazer uma observação? Pode, colega. Eu quero só pedir aqui uma licencinha, vou cantar um bolinho parabéns ali, eu queria agradecer, viu, a oportunidade, obrigado a cada um de vocês, espero que eu volte mais vezes aqui, muito obrigado, gratidão, viu, por ter tido voz aqui em meio à classe que realmente quebra cada galho e carrega nas costas a carga tributária desse país. Nós, advogados, você pode ter certeza, viu, que sabemos muito menos do que vocês, vocês nos salvam, seja no âmbito tributário, seja no âmbito eleitoral, na contabilidade eleitoral, e assim vai. Obrigado, agradeço, gratidão, viu, vou me retirar aqui, eu vou cantar uns parabéns ali e ficar aproveitando aqui esse final de dia, tá bem? Obrigado. Obrigado, doutor, vai com Deus aí, muito obrigado pelo salãozinho do senhor. Obrigado, doutor, parabéns para você, doutor. Obrigado aí, para destinar um pouco do seu dia aí, sair do seu lazer, né, até que para comemorar o aniversário para vir nos abelhantar aqui com essas explicações do senhor. Um abraço, obrigado. Tchau, gente, obrigado, tchau, tchau, prazer. Fala, Vanildo. Na pergunta 2, do Ronan, não tem não? Não, é que eu sábio não. Tem? Está escrito 2, Ronan e... Não, não, não tem não. O Ronan, ele não pôde estar presente, pediu para transferir para semana que vem. A pergunta dele. A 2 ficou Zé Volta. Eu estou pegando... É, não, é que eu cortei, porque nos grupos eu tinha publicado todas as perguntas, mas eu excluí. O Ronan está com o ouvido meio ruim hoje. Ele disse que é surdo, já de um e o outro está ficando ruim também. Vanildo. Acabou, Vanildo? Não, eu queria falar para os colegas, não sei se chegou a ver, quem saiu lá, tal reforma lá, picotada do governo, se chegaram a olhar aquele negócio lá que mexe na tabela do imposto de renda, tributação de empresas, se alguém chegou a olhar. é só projeto ainda, ou não? É, mandou lá para o Congresso, lá é 40 mil para simplificada somente, o que passar disso anual vai para o completão, não, desconto simplificado, só vai para rendimento até 40 mil anual, parte lá de tributação, muda a alíquota de imposto de renda, parece que vai reduzir de 15 para 10. mexe nas coisas lá de tributação, não, 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 se aquilo lá passar, meu Deus do céu, né? Bem, Antônio Wildes, fala. É, é só a respeito aí dessa modificação que o Bonil também falou aí, eu já estou preocupado também que meus clientes 100% deles trabalham com distribuição de lucro, né? Trabalha com o pro laborio mínimo e distribuição de lucro. E se tiver mexer nessa tributação aí, aí para nós já seria uma bitributação no nosso ponto de vista, né? Porque já tributou a empresa, o cliente opta pela pela distribuição de lucro e se for ter que pagar 20% de distribuição de lucro aí, vai complicar bastante para nós. É, eu estou no mesmo, me parece que no caso específico vai acabar com aquela, aquele, aquele, baseado no lucro presumido. Vai haver, continuar a isenção, se estiver contabilidade. Pois é, mas no caso, se for, ótimo, porque eu trabalho 100% com a contabilidade, eu não trabalho com presunção em nenhuma das empresas. Está querendo acabar com aquela, parece, né? Pois é, eu trabalho com todo, com contabilidade formal, já tudo, distribuído, a distribuição de lucro todas formalizadas por balanço contábil, normal. Balanço contábil, né? Inclusive, as minhas empresas, as minhas empresas de lucro presumido, 100% delas, eu estou fazendo no SED, tudinho, para facilitar até ela para frente. Presumido não, simples, né, Rosado? Não, as lucro presumido, né? Agora, no SED Nacional, ainda não estou fazendo, apesar de ter contabilidade, mas eu não estou fazendo SED, não. E a partir desse, vou preparar, para... Mas está bom demais, Valor. Vou fazer, eu vou fazer, vou fazer os testes delas agora, se tiver tudo ok, se tiver nenhum problema de cadastro, eu já vou começar a fazer a SED delas também, porque aí já mata 100% da contabilidade digital. Está fácil demais, senhor. Fala, Manildo. Outra coisa lá também nessa proposta, é acabar com o lucro real anual, vai ser tudo trimestral, e possibilidade de aproveitar o prejuízo de um trimestre no lucro do próximo trimestre, se houver. Ótimo. E você falou de lucro? O prejuízo total ou só para parcela proporcional? Aqui fala 100% do prejuízo. Ah, é? Um trimestre com o outro. Então, está bom. Fala também, de lucro, fala que para pequenas e médias, parece que é 240 mil, vai ser isento. Acho que é esse o valor, eu não lembro o valor exato, mas tem a parte lá de isenção, distribuição de lucro para pequenas e médias empresas. Agora, isso vai ter, parece que é 20%. É, 240 mil já está, já ganhou um dinheirinho bom, não é só? É, ajuda. Já ajuda muito. Ai, ai. Essa divisão é para cada sócio, não é? Faz o sábado. Não, um detalhe, eu não li detalhado, eu li o resumo, assim, no site do governo, você baixa um resumo do que é a proposta, mas vamos ver no final lá, o que é que esses, a Câmara lá dos deputados, senador, o que é que eles vão aprovar, né? Na hora do moia mão, moia aqui, vamos ver o que que sai no final, na hora que espremer isso aí, o que que vai sair. Eu estou, eu estou ficando até bom em negócio do SED, mas hoje eu peguei uma que não tinha jeito, certo? A mulher chegou, quer fazer o livro caixa, tudo bem, faz o livro caixa. Aí, o livro caixa dela, o que que ela fez? Ela pegou o programa, certo? E foi colocado por nível. Aí ela colocou lá no disco nível, vamos supor, lotos para revenda, olha. Aí, aí cruel, né? Aí não deu, essa não deu jeito, essa aí você tem que desmanchar mesmo, não tem jeito não. disponível, colocar no disponível loto para revenda. Aí ficou complicado, é verdade? Complicado demais. O circulante também, mas disponível, certo? Disponível que eu sei que é banco, é caixa, é aplicação, certo? Mas lote... Viver lote de dinheiro. Hã? Viver lote de dinheiro. Lote de dinheiro? Eu nem olhei, rapaz, se era lote de dinheiro, só se era lote, né? É estoque de lotos, né? Alguém tem mais perguntas, colega? Vamos embora? Fala, Carlos. Só uma observação, um colega me ligou hoje, ele perguntou se tinha 180 dias para enquadrar a empresa no CIDA Nacional. Eu falei, isso aí era a resolução 140, foi alterada, falei, 150. agora, nós só temos 60 dias da data de saída do CNPJ. O senhor falou, Carlos, por favor, fala lá na reunião, porque acho que muita gente não está sabendo disso. Ah, meu Deus, é bom. Em 2019, que a resolução 150 saiu, 60 dias da data da inscrição do CNPJ. Não é mais 200 não, né? 180 dias não, é 180, a resolução 140 dava 180 dias, agora veio a 150 em 3 de dezembro de 2019, reduziu a 60 dias da data da emissão do CNPJ, do que consta lá. Então é bom a gente falar isso, pessoal. Eu, Carlos, é porque assim, porque lá a resolução fala que você tem 30 dias a partir da data da inscrição do último, a última inscrição no estadual municipal, mas limitada a 60 dias da data do CNPJ. Porque às vezes a pessoa abriu o CNPJ, abriu, por exemplo, o CNPJ lá em janeiro, vamos dizer assim, e foi agora em julho que veio escrever no município, escreveu agora, quer dizer, ele tem menos de 30 dias, mas o CNPJ não tem mais de 60 dias e ele não consegue enquadrar. Foi o que aconteceu com o cliente de um colega. Falei, então, fala lá, o pessoal vai ficar sabendo, vai ficar registrado. Falei, não, tudo bem, vou falar lá. E realmente, tem alguns colegas aí que estão pensando que é 180 dias. Acabou isso, gente. Agora, Abrão, só para lembrar vocês o que está vindo de enxurrada, mas é muita gente, enxurrada de autuação por causa que o pessoal não colocaram a receita financeira lá no lucro presumido, hein? Estão pegando o banco estrado bancário e justificar o estrado bancário, hein? Está desse jeito, viu? Tá? Abrão? Com relação a eu, Carlos, falou, você registrou uma empresa e vai colocar ela no cinto nacional, você tem que fazer isso mais rápido, porque se no primeiro mês ela já tiver movimentação pelo cinto nacional, como é que fica? É, porque o... Não pode contar com essa data de 60 nem 30 dias, tem que fazer o mais rápido, registrou lá, pá, ocorreu, fez na junta, fez no CDC, no estado ou na prefeitura e tem que fazer lá o registro e solicitar o vínculo ao cinto nacional, porque você já tem que logo enviar a data, né? Então, é 60 dias e é complicado esperar isso aí. Então, é imediato isso aí. O colega até falou, né, Abrão? O colega até falou porque a sócia estava com problema no... 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 até arrumar, passou o prazo e rolou e era de outro estado, teve que ir lá pra arrumar, chegou aqui e dançou. É, aí só... aí só o ano feliz, né? É, agora só em veneno, falei pra ele, ficou... ficou doidinho, pelo menos, agora ficou louco, ficou sozinho. Até aí sim, testinho. Bem, pessoal, tem alguém que quer fazer pergunta? Só um minutinho. Fala, Zé. Não seria... não seria possível gestionar junto ao comitê gestor do Simples para que quando a empresa tentasse o registro, já que está tudo saindo já pela pela ajuda comercial, CNPJ, estadual, que já saísse a opção pelo Simples daquelas empresas que assim quiserem? Não seria uma opção? Não seria uma boa uma boa gestão junto a eles? Seria muito bom. Oxe! Oxe! Aí, Oxe! Aí, Eli! Oi, Eli! Eli! Aí! Eli saiu! Então, Otávio! Ativou, parece! Otávio! Gostaria, Otávio, que a gente fizesse um estudo sobre... e a gente mandasse o requerimento para ele, certo? Essa sugestão do Zé Valdo. Tá, Otávio? Muito boa, viu, Zé Valdo? Parabéns! Obrigado! É por nós. É, vamos brigar, vamos lutar. É até um serviço a menos para nós. Já sai, já sai, né? Então, quer dizer, se a gente já coloca na cláusula do contrato social que a empresa lá requeriu a opção pelo título, por que que já não sai já a opção logo? Realmente, boa observação tudo. Certinho. Antônio, fala. Olha, eu não... Bom, o Carlos falou a respeito de colocar... colocar... A opção no cívico eu nunca vi colocar em contrato social. A gente lá fala a opção de microempresa, de enquadramento de microempresa, MLFP, né? Agora não, eu já falei pelo cívico Nacional. Não tem nada a ver. Eu não concordo em sair ela automática, não, pelo seguinte, que muitas vezes a empresa, ela pode ter um KINAI que ela é enquadrável, mas não é a opção do mesmo contribuinte de enquadrar. Não, mas inferiu, eu concordo bem. Exato. Agora, assim, a não ser que tivesse a opção, o seguinte, se fosse o caso, na hora que está concluindo a empresa e lá na hora de fazer o DBE, a pessoa já vai colocar a opção de enquadramento do cívico Nacional. E essa é diferente, né? Ao invés de sair automático. Exato, porque já consta no contrato que ela é enquadrada como microempresa. Agora, é um outro detalhe no DBE para a gente colocar como correto. Quer dizer, vamos arrumar os condicionamentos. É correto, é isso mesmo. Certinho. Volta. É isso mesmo. Isso mesmo. A hora que fizeram o DBE, já pede a opção pelo simples. Isso. Isso. Aí, esse ponto aí, agora eu concordo. Não sair automático, sem ter a quadrícula de você fazer a opção. Que é a opção do contribuinte, a opção do contador. Às vezes, a pessoa fala assim, não, você vai ser o contador, você sabe que vai ser melhor para mim aí. Então, mas se não tiver a opção, se sair automático, de acordo com o KINAI lá, eu acho que ele não concorda, não. Agora, se marcar no CNPJ lá no DBE, eu acho que ele já é interessante. É a vontade. É a vontade, né? DBE. Muito bem. A vontade do empresário que ele colocar ou não. Alguém mais? Não tendo, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Obrigado por tudo. Valeu. três. Tchau. Até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bom. Valeu. Boa noite. Boa semana. Valeu. Valeu. Divina.